DJ João da Enestanço É o DJ Costumares, pô É o RQPB Vem penetrando a piroca todinha Meu malvado favorito machuca minha bucetinha Tira do short, saca a laguinha, tô vim penetrando a piroca todinha Vivei de longe sem calcinha, quer dar pra bandido Já vem raspadinha só pra me mostrar serviço Quer dar pra bandido Meu malvado favorito machuca minha bucetinha Meu malvado favorito machuca minha bucetinha Ele é bandido 157 Trabalha na pista da tropa do moço Chefe de quadrilha Meu malvado favorito que machuca essa novinha Vou ficar de quadrilha Vem fuder minha bucetinha Tira do short, saca a laguinha, tô vim penetrando a piroca todinha Meu malvado favorito machuca minha bucetinha Tira do short, saca a laguinha, tô vim penetrando a piroca todinha Meu malvado favorito machuca minha bucetinha Tira do short, saca a laguinha, tô vim penetrando a piroca todinha Ele mesmo, é o poderoso chefe de BH É o Eric FB DJ João da Enstanso É o DJ Costumares porra Número 1 de Beló